dia 12 de junho, domingão aí, a temperatura meio baixa aqui na região de Aragaças aqui na praia Quarto Crescente, e mesmo assim nós viemos fazer um vídeo aqui para mostrar como é que está a movimentação na praia nesse dia 12 de junho de 2022 temperatura para chamar o povo aí e vir para a praia, a praia está bonita, a praia de Aragaça limpinha organizada, e nós vamos deixar um vídeo aí da praia Quarto Crescente nesse dia 12 de junho de 2022, giro de notícia, brigadão a todos que sempre compartilha passa os vídeos do Magal para frente, inscreve no canal do Youtube, do Instagram, do Facebook é isso aí, nós faz isso porque tem vocês, então acompanha nas imagens Música 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 Música